Olá, começa agora a série especial Fotografia Recortes da Memória, produzida pela Rádio e Televisão Unicamp, em parceria com o grupo de pesquisa Memória e Fotografia da Universidade. Hoje você vai conhecer um pouco da história do fotojornalismo de Campinas. Cinco renomados fotógrafos relembram momentos marcantes, curiosidades e a evolução do registro dos fatos por meio das imagens. Confira. Eu me lembro muito bem de um homem que chegou ao lado do corpo e disse, este foi o meu filho, já não é mais. É um negócio apavorante, impressionante se eu vi isso no começo da sua profissão. Se eu fizesse a foto com luz do dia, era um preço. E quando eu usava a flash, eles me pagavam a diferença da lâmpada flash. Agora, não adiantava tirar muitas fotos. Ele só pagava a foto que fosse publicada. O diferencial agora não é na câmera, é no olhar. E o olhar do fotógrafo é único. E é teu. O teu é o teu, o meu é o meu. O meu eu desenvolvi por 30 anos. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa em termos de produção fotográfica, para você conseguir belas fotografias com digital. Mas em termos de jornalismo, eu achei que ela foi, banalizou um pouco a profissão. Acabou a fotografia. Por quê? Porque essa raça, eles fazem de tudo. Amanhã, depois, o celular está com máquina fotográfica e acaba a produção. E coitado dos fotógrafos. Eu, com oito anos, eu saía da escola, descia Ferreira Penteado e ia na casa do meu tio, que eu trabalhava com ele depois do almoço. Porque minha mãe não deixava de manhã, porque de manhã eu tinha aula. E ele tinha um foto esporte na rua Turquino. E eu o empreguei lá, comecei a aprender fotografia. Mas comecei, aos oito anos de idade, trabalhar no barcão do meu tio. Onde eu preparava as drogas, tudo para os lambi-lambi da cidade. Tinha quatro lambi-lambi em Campinas. E eles iam lá na loja do meu tio para comprar revelador para eles revelarem. E quem pesava tudo isso para eles era eu. Eu adorei fotografia. Eu adorei. Eu adorei tanto que eu gostei que eu abandonei a escola, comprei a loja para continuar. E eu comprei a loja dele, comecei a fazer fotografia e fotografia. Em 1948, eu comprei a loja da Rua Conceição. Loja de artigo de eletricidade. E eu acabei com a eletricidade e montei duas vitrines, e enchi de máquina fotográfica. E ali eu consegui tocar para frente a loja. O primeiro emprego foi na foto amador com o Luiz Caivali de Moura. Estudei na escola alemã até os 12 anos. Depois fui para o ginásio. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Luizinho. O Luizinho me emprestava máquinas de caixão ou máquinas de folha com instantânea e pose aos domingos. Eu saia com a máquina para fotografar os amigos, os colegas. Fazia puro amadorismo, né? Eu só trabalhava como garoto de limpeza da loja e fazia entrega de fotografia, material fotográfico e, nas horas que não tinha ninguém, ficava ajudando o balconista a pegar uma coisa ou outra dentro da loja. E o seu Luiz Caivali de Moura é talvez o nosso patriarca de toda a fotografia. Ele teve a incumbência de fazer o papel da escola na era que não existia escola de fotografia em Campinas. E quem quisesse ser profissional obrigatoriamente tinha que passar pelos laboratórios dele e aprender a vender química, aprender a colocar filme nas câmeras de amador. E eu tive a honra de poder, aos 14 para 15 anos, entrar nessa loja chamada Fotoelétrica. E daí tem todo o start de uma história dedicada à fotografia. Eu peguei o Nelson como guardinha e eu fui no juiz e ele me deu... Ele fica 30 dias lá, fica experiência e você fica. Depois de 30 dias eu fui com o juiz e falei, ele continua trabalhando comigo. O juiz me deu uma carta que eu devo ter até hoje autorizando ele a ficar comigo. O Luizinho nos dava as câmeras, nos permitia que levássemos as câmeras nos fins de semana para a gente aprender, digamos assim. E nos dava filme. A gente escolhia uma câmera qualquer, levava, fotografava o que bem entendesse. Então, cenas familiares da nossa rua, do nosso bairro e tal. O legal é que a gente pegava esse filme na segunda-feira e a gente revelava. E isso é um aprendizado maravilhoso. Você ver o papel fotográfico aparecendo na banheira com o revelador, para mim foi uma coisa meio mágica. Tem uma coisa interessante nisso que eu gostaria de conhecer mais. Eu fui lá no Luizinho e ele falou, entra aqui na câmara escura que eu vou te mostrar. Aí cheguei lá, ele me deu uma folha com a luz tudo vermelha, tirou uma caixa 6x9, papel 6x9. Falou para mim, agora você desce a escada, vai lá na frente da loja e volta aqui, com essa folha de papel. Eu cheguei lá, ele falou, põe a folha aqui nessa bacia aqui. O papel ficou velado. Aí ele falou para mim, olha, você está vendo essas caixas de papel que estão aqui? Quando eu não estiver aqui na hora do almoço, ele vai ficar tomando conta aqui? Você não pode abrir essas caixas de papel. Se você abrir a caixa, você vai me estragar todo o material. Foi a primeira lição de fotografia que eu tive, né? Eu fui aprender laboratório com Aristides Pedro da Silva, vulgo V8. Esse que me ensinou toda manhã do laboratório. Depois com o V8, aí eu passei a fotografar time de amador, time de futebol amador. Então aí começou o início do profissionalismo, que aí eu já cobrava a foto que eu vendia. Como a gente era uma família humilde, precisava que todos os filhos trabalhassem, meu pai foi através de um anúncio de jornal, não me lembro se foi Diário do Povo, Correio Popular, ele me arrumou um emprego que precisava de um garoto para limpeza de loja. E comecei então na foto elétrica. Foi meu primeiro patrão, Luiz Carvalho de Moura. E foi aí que eu comecei a ter um certo conhecimento no meio fotográfico. O Luizinho nunca me falou com quem ele aprendeu. Nem o Ney Diniz, nem o Balan. Nunca ninguém chegou para mim e falou, meu professor foi fulano. Eu já fiz ao contrário de todo mundo. Quando o cara chegava para mim e falava, com quem você aprendeu? Eu falava, com o Luizinho, com o Balan de Moura. Eu comecei a aprender fotografia e você não aprende a trabalhar com fotografia sem você gostar. Você além de estar produzindo as fotos para a sua sobrevivência, você também está fazendo o que gosta. Eu conheço muitas pessoas que começaram com fotografia, mas viram que não tinha prazer nenhum em fotografar. E desistiram. Eu não, eu achei que era meu meio de sobrevivência e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Este aqui é o ampliador que eu fotografava. Aqui eu fazia tudo que é tipo de ampliação. Este também é ampliador e eu, ampliador 6x6 que eu comendei. E tinha o ampliador 35mm para fazer dessas máquinas pequenas 35mm. Porque ela dá melhor ampliação com o ampliador 35mm. E eu fazia colorido à mão. Eu fazia colorido à mão. Minha gravata aqui, ó. Bem colorida. Tudo à mão. Eu comprei uma máquina do meu tio, uma 127. Firme 127. Tava 8 fotografias. E comecei a fotografar com aquilo lá. E peguei de sábado e domingo. Sábado o comércio em Campinas fechava ao meio-dia. E todos os campos da VAR já tinham campo de futebol. E eu ia fotografar então. Então fotografia sábado e domingo de manhã. E eu fotografava lá. Chegava de manhã, ia para o laboratório, revelava o firme. E já fazia no próprio domingo as próprias fotografias. Que era uma novidade, ninguém tinha fotografia. Porque em Campinas só tinha fotógrafo de ateliê. Fotógrafo de rua, de campo, não tinha. Eu que inventei esse negócio de campo de futebol. Eu fazia uma média de 300, 500 fotografias por semana para loja de 5 mil reais. Fotografei a saída da igreja do Rosário. Toda semana eu ia no lago do Rosário, fotografava um filme e ia aguardando. Quando demorou aquilo lá. Minha filha, infelizmente, jogou tudo fora. Uma máquina famosa. Eu trabalhei muitos anos com ela. E eu tinha três máquinas dessa aqui. E ainda devo ter duas em casa. Mas depois apareceu 35 milímetros. 35 milímetros é uma máquina que você põe um filme e essa aqui só dá 12. A 35 milímetros aqui, você põe um filme e dava 36 fotografias. Então se fotografia à vontade. E eu trabalhava muito com essa máquina aqui. 35 milímetros. Já aprendi a colocar o filme na Rolleiflex, que era uma câmera maravilhosa. Que até hoje é um dos ícones da fotografia, né? Histórica. E acabei virando aquele cara que ficava iluminando a cena, além do flash que ficava com o fotógrafo. Enquanto eu colocava o filme, depois eu segurava o segundo flash. Que era para dar iluminação de fundo, aquela coisa toda. Bom, aí o entendimento disso foi muito rápido. E aos 15 para 16 anos eu já estava operando uma câmera. Já com o flash profissional, aquela coisa toda. E já me sentia seguro para começar a fotografar. A primeira foto que eu fiz foi em 1947, lá no Regatas. Foi a pedido do Luizinho. Aí eu fotografei, levei a marca para o Luizinho, revelou o filme. Depois de uns dias saiu no correio. E ele mostrou para mim, eu gostei, peguei um correio popular e guardei. Tem um recuete até hoje. Depois o correio contratou o Nelson. E eu fiquei no meio de todos eles. Eu ensinei todos eles a trabalharem. Aí que veio uma história interessante. O Luizinho, então, a foto elétrica era 100 metros do correio popular. Numa manhã chega o prefeito, o governador de São Paulo, o Laudo Natel. Vem para Campinas, visitar Campinas para fazer alguma solenidade. Vou eu lá pela primeira vez. Todo trêmulo. Fiquei todo impressionado. Fotografei, todo feliz. Fui lá, revelei as fotos. E à tarde eu levei para o editor do jornal, que era o editor-chefe, que era o Carlos Tontoli. E que ele gostou das minhas fotos. E me disse assim, meu jovem, um dia você vai trabalhar conosco. E esse dia foi muito rápido. Um ano depois eu já estava no Correio Popular. O que eu comecei mesmo a ter mais contato com a fotografia em si foi depois que eu servi o exército, né? Que eu servi o exército. Depois comecei a trabalhar no Irmãos Ramos. Ali eu aprendi a fotografar, retocar a fotografia, laboratório. Comecei em todas essas áreas, aprendi muito ali dentro do estúdio Ramos. E dali eu já praticamente saí para jornalismo. E eu fotografava para o Diário do Povo. Eles publicavam fotografia do Joque. E acontecia qualquer coisa. Eu conhecia o Cardozinho e me chamava, passava o carro lá, me pegava e eu fotografava para o Diário do Povo. Eu tirava a fotografia e mandava para o jornal. Eles começavam a pedir seis. E só queriam pagar uma. Eu achei desaforo que seis abaixei para três. Se publicasse três, pagava três. Se não, eles publicavam uma. Aí eu comecei a tirar duas só. Escolhe uma, paga e outra não paga. O jornal não queria arriscar o fotógrafo. Se eu fizesse a foto com luz do dia, era um preço. E quando eu usava a flash, eles me pagavam a diferença da lâmpada flash. Agora, não adiantava tirar muitas fotos. Ele só pagava a foto que fosse publicada. Tinha que comprovar, no fim do mês, que as fotos tinham sido publicadas. Porque o Diário do Povo era engraçado. Ele contratava um grupo de pessoas, um grupo de profissionais, sem ter registro. Não tinha registro. Então, todo mundo era assim. Naquele tempo, ninguém ligava para registro. Você queria trabalhar. Eu fui trabalhar lá e lá estava o Lago. Um fotógrafo, um bom fotógrafo. Eu sei Lago. E o Lago que foi me ensinando os macetes da fotografia de imprensa. E o Lago me ajudou na rua. A fotografar, a fazer rua e tal. Coisas que eu não sabia. Flash, essas coisas. Direção de luz. Velocidade de filme. Quantas asas tem um filme, quanto não tem. Então, tudo isso fui aprendendo na prática, realmente. Eu não tive escola. Bom, não tinha escola na época, né? Eu trabalhava no Diário do Povo. E o Osto Cardoso era burrinha. E não queria pagar ninguém. Ele chegou para mim e falou, Luiz. Eu tenho lâmpada aqui. Você não quer que eu tenha empagamento? Eu falei, ah, senhor. Você acha que eu estou precisando de lâmpada? Eu vendo lâmpada aí. Eu tenho caças e caças de lâmpada. Vou pegar a lâmpada do senhor para descontar em fotografia? Eu não aceito, não. Bom, eu era empregado registrado no Estúdio Ramos. Eu tinha carteira assinada, tudo, né? Mas o que me provocou essa sensação de ter vontade de sair foi justamente em perceber que parece que era mais gratificante você fazer uma foto e ser publicada no jornal que você ampliar a fotografia 3x4, foto de casamento, que não te dava uma emoção como o fotojornalismo dá. O mais gostoso dessa profissão é você transitar onde as pessoas importantes estão, né? Onde, por exemplo, o jogador de futebol, que era o ídolo da época, te recebia, te cumprimentava pessoalmente. Os jogadores, os clubes de futebol de Campinas, todos os bairros tinham clubes. Eu era muito amigo deles. Inclusive, eles me fizeram presidente da Liga Campina de Futebol. Eu acabei sendo presidente indicado pelos clubes amadores da cidade. Tudo por quê? Tudo por causa da fotografia. Por exemplo, eu ia num campo de futebol, sempre tinha um cara que queria entrar junto comigo, pegar minha mala, pôr no ombro para entrar para ver jogadores de perto. Você era recebido pelo prefeito com um cafezinho, né? E aí você acaba tendo... É um tipo de reconhecimento muito gratificante. Aliás, era tão interessante que às vezes as pessoas importantes começavam a chegar quando chegava o pessoal da imprensa. O pessoal acreditava bem a gente. Ia no Concóide, no tênis, no começo da Ípica, por exemplo, que foi no Jockey Club. O pessoal acreditava, não só eu, como os outros fotógrafos. Eu fotografava de tudo o que acontecia, né? Desde o roubo de um cavalo, que era uma coisa mais ou menos comum, bicicleta. Um buraco de rua que atrapalhava a vida de algumas pessoas. No jornal antigamente não tinha-se um veio específico que você cobria. Você fazia de tudo. Desde futebol, política, polícia e sociais. Toda reportagem que eu ia com alguém para fazer, sempre fazia alguma fotinho por fora. Se fosse para salão de arte fotográfico, fosse apenas para mim, eu fazia. E essa coisa vira um ciclo de a gente transitar em todos os lugares, em todos os lugares fazendo amizade. Na delegacia, com os policiais, com os delegados. Na prefeitura, com todos os secretários e com o prefeito. Quando vem, então, um deputado aqui, você acaba conhecendo, ele te conhecendo também. E você registrando isso tudo o tempo todo e o jornal publicando aquilo tudo e guardando aquilo tudo. Você podendo acessar as coisas que você faz ou não, né? Então, virou um turbilhão tão interessante que eu não conseguia viver sem isso. Teve uma ocasião que o Getúlio veio passar em Campinas com o Studebaker, com o Tenente Gregório dirigindo. E eu tinha o negócio do jornal, entrei em imprensa e entrei na fila. Entrei na fila e fotografei o Getúlio cara a cara assim, né? Aí, tinha uma estatueta de Getulinho assim, no fundo do carro dele. Eu falei pra ele, posso pegar um pra mim? Falei, não, pode pegar, vai, peguei. Falei, posso ficar pra mim? Falei, pode. Tá na minha casa até hoje. Eu, como mineiro, eu tinha uma certa admiração pelo presidente Juscelino Kubitschek, que foi o fundador de Brasília, né? E eu fui em uma festa fazer essa cobertura social e ele estava presente. E foi uma emoção, assim, de eu conseguir, inclusive, ter tirado uma foto abraçada com ele, né? A visita da ralinha Elizabeth em Campinas. Eu, praticamente, era um foca no jornalismo. Eu tinha entrado em 67 no Diário do Povo e em 68 eu tive uma incumbência de cobrir uma das visitas em alguns locais que a rainha fosse passar. Então, isso me marcou muito, porque eu estava com um ano só de fotografia em jornal e você ter uma incumbência dessa é algo fora do comum. Talvez, depois de muitos anos, você não sinta isso, né? Então, eu tive o prazer de, nos anos 80 e 90, transitar com a elite de tudo que você possa pensar de representatividade no Brasil e até um pouco fora do Brasil. Teve um momento que o presidente Ronald Reagan, americano, esteve de passagem por aqui, fez o esquema de segurança maior, o esquema de segurança que eu já vi na minha vida. Ele passou e eu também tive a honra de fotografá-lo. Eu me lembro do Gagarin, que foi o homem que pisou lá em cima, que andou pelo espaço, o Russo, né? E aí nós fizemos essa matéria, o Gonçalo fez a matéria e eu fiz uma foto. E foi realmente uma emoção muito grande de ter visto o Gagarin e até parece que nesse começo de ano, nessa metade de ano, foi o aniversário desse voo dele. E eu me lembrei muito dessa vinda dele a Viracopos e tal. Mas acho que das últimas fotos que eu fiz, foi a morte do cineasta em Campinas. Essa foto, quando eu estava dentro do quarto, fotografando o Lima Barreto morto na cama lá, apareceu do lado de fora da janela, eu abri a janela para ter luz dentro do quarto. Apareceu na janela o cinegrafista da TV Cultura, por sinal, meu amigo. E ele de lado me falou, vou fazer daqui mesmo. Não dá para entrar no quarto, vou fazer daqui mesmo. E pela janela ele começou a filmar o homem morto lá na cama. Resultado, eu fiz uma fotografia que na hora eu não dei muito valor para ela. Mas que depois apareceu o valor dessa foto. Porque no enquadramento da janela, com o cinegrafista filmando, dá uma impressão que o Lima Barreto estava filmando a si próprio morto. Eu não dei atenção na hora. A foto está aqui, está a foto. O diário, o editor do diário deu na capa. Eu tinha fotografado o presidente aqui, político, jogador, cantores, que vinham no Tecno Municipal no tempo da Rádio Brasil. Agora, assim, a chave importante era a Ráquinha. Por exemplo, o Castelo Branco, quando veio aqui, eu fotografei ele na pedra fundamental da Unicamp. Ali ele assinando o livro e tudo, né? E o Hugo Galo queria entregar um jornal para ele. Nós chamamos até Viracopos para entregar o jornal. Aí eu fotografei o Hugo Galo entregando o jornal para o Castelo Branco. Teve um desastre de automóvel na entrada da estrada de Viracopos para Campinas. Era uma pista só e tal. Aí, claro, o relator chamou e me mandou para lá. Eu fui. Tinha um homem morto do lado de uma caminhoneta. A caminhoneta estava capotada e tal e um homem morto. E eu me lembro muito bem de um homem que chegou ao lado do corpo e disse, esse foi o meu filho, já não é mais. É um negócio apavorante, impressionante, se eu ouvir isso no começo da sua profissão. E o cara morto lá. Em 95, essa eu não posso esquecer porque foi a foto que me deu a notoriedade nacional, né? Foi quando teve aquela grande rebelião aqui em Ortolândia. Essa rebelião, então, acaba numa manhã, tipo 9 horas, e eles todos nus no pátio. E só tinha um jeito de chegar a essa imagem, por ar, por um avião. Tivemos um pouco de sorte e também de cálculo do piloto de passar, fazer uma passagem rápida no momento em que o helicóptero da polícia saiu para reabastecer. E aí nós passamos e conseguimos a única foto. Todo mundo estava querendo essa informação naquele dia, naquele momento. Bom, e aí essa foto, que sai em todos os lugares, acaba sendo finalista nos prêmios nacionais de fotografia. Chegou a ganhar o prêmio Vladimir Herzog. Que aconteceu um fato de um policial assassinar um rapaz e, no enterro desse rapaz, eu ter quase que a minha máquina tomada, por estar fotografando o enterro dessa pessoa. Nesse momento que eu percebi que eu estava sendo cercado por policiais e eles me ameaçando, um dos políticos que estava no enterro, que era o Jamil Gadia, ligou imediatamente para o Sr. Roxo Moreira, que era o dono do Diário do Povo. E o Roxo Moreira, de imediato, chegou onde eu estava e me cercou e disse não tem ninguém que vai pôr a mão no meu fotógrafo naquela época. Era uma coisa que você não esperava de um dono de jornal. Aconteceu um desastre no rinque. Aí eu peguei, acabecei o Jardim Carlos Gomes. Eu morava na Boa Ventura da Amarela, perto da Ferreira Penteado. Fui lá, peguei a minha rola Efex. Estava sempre pronta. A rola tinha filme, lâmpada, tudo sempre de prontidão. Fui para o rinque. E eu estava fotografando no campo da ponte, quando o autofalante me chamou. Luizinho Urgente, na cidade, aconteceu um desabamento. E eu tinha uma placa escrito em imprensa. E eu punha no visor do carro e ia passando. Ia passando. Vou encostar em Marão do Jaguara, esquina com a Ferreira Penteada com o carro. Abri a loja, peguei mais máquina e fotografei tudo aquilo lá. E tirei muitas fotografias. Tirei fotografia da filha do Dr. Nelson, que era dono da farmácia São Luís, pegada na minha loja. Ele curando a filha em cima do barcão da casa dele. Ela morreu. Eu não mandei as fotografias para o jornal. Eu tinha acesso à Fuji, que era uma firma de material fotográfico, concorrente da Kodak. Eu recebi a revista da Fuji. E numa dessas revistas eu vi que a Fuji e o Japão ia lançar celular com máquina fotográfica. Eu chamei a minha filha e falei, ó, acabou a fotografia. Por quê? Porque essa raça, eles fazem de tudo. Amanhã depois o celular está com máquina fotográfica e acaba a produção e coitado dos fotógrafos. Eu desgostei, fiquei aboecido. Falei para a minha filha, vamos fechar isso aí? Ela falou, não. Vai embora para a Chacra. Fica lá dois, três dias que eu tomo conta disso aqui. Quer desvaziar a loja? Então vamos desvaziar. Mas você não pode estar aqui. E ela, então, desvaziou a loja da moda dela. Jogou tudo fora. O que a digital trouxe hoje para a imprensa é extraordinário. É o avanço disso daí. Você não tem mais foto perdida hoje. Você não tem mais foto que não deu certo. Você não tem mais material que você vai buscar e não traz. Por um erro qualquer. Por exemplo, um erro pior é o erro de laboratório, de estragar um filme. Quando você fazia fotografia com máquinas e rolos de filme, você tinha que ter muito mais técnica e conhecer profundamente o que você estava fotografando e o que você estava usando e o que você está fazendo. Hoje a facilidade é enorme porque você pode fotografar, apagar, fotografar, apagar. Não tem discernimento nenhuma digital. Qual é a aprendizagem da pessoa no digital? Nenhuma. Não tem mais Hassel, nem Rolli, nem Ninoff, nem Pentax 6x7, nem Nikon com motor. Agora a preferida é essa. Não tenho e não quero. Vou destragar o meu passado com o clima de digital. Agora eu uso. Não tem nada, não. Eu vou descontar. Mas uns 10 anos eu aprendo. Eu me enojo de ver fotografia hoje. Porque eu lembro do meu tempo, o sacrifício que tinha. Hoje eu vou dizer uma coisa. Pega qualquer maquininha e eu sou fotógrafo. Nós estamos num momento de transição, onde potencialmente cada um de nós somos fotógrafos. E operamos câmeras porque ficaram absurdamente fáceis de ser operadas. Então, de alguma forma, nós sempre consumimos muito a imagem. Agora ainda mais. Só que o que acontece? Quando você começa a fotografar, você passa, além de consumir, você começa a produzir também. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa em termos de produção fotográfica para você conseguir belas fotografias com digital e você produzir o que realmente você gosta. Mas em termos de jornalismo, eu achei que ela foi e banalizou um pouco a profissão. Qual que é o diferencial agora? Democratizou? Não, não democratizou. Elitizou ainda mais. Porque o diferencial agora não é na câmera, é no olhar. E o olhar do fotógrafo é único e é teu. O teu é o teu, o meu é o meu. O meu eu desenvolvi por 30 anos. Qualquer coisa que vier na minha mão tem que sair uma foto muito diferente daqueles que somente apertam o botão. O profissional ficou relegado a segundo plano. Porque se você está em um determinado lugar e faz uma foto que interessa para o órgão de imprensa, ele está pouco se lixando se você é profissional ou não é. Ele só não pode citar o nome da pessoa que fez porque isso é uma lei, né? Mas ele publica a foto e põe lá, fotógrafo amador, fez essa foto e tal. Que é o caso de muitas e muitos casos que acontecem, você acaba de ver diariamente na imprensa. Potencialmente todos nós que estamos com um celular hoje que tem uma certa qualidade, podemos estar diante de um grande fato, gerar uma imagem que todo mundo quer e ficar rico com essa imagem. Ou ter um sucesso financeiro muito grande com essa imagem. Só que se isso não acontecer, eu vou ter que chegar lá com o meu olhar e impor o meu olhar que é diferenciado para poder levar esse olhar para a população. Então, pode ser que a sorte esteja do seu lado e você saiba a importância disso. Então, entre outras coisas, a gente forma o jornalista, aquele que vai operar as câmeras, que são muito fáceis, é ele buscar ter o olhar dele diante desse universo. E esse olhar dele não é só do manual da câmera. Você fotografa com os livros que você leu, com os filmes que você viu, com as peças de teatro que você foi e gostou ou não, com tudo aquilo que você consegue ver durante o dia e a noite antes de dormir. Então, todo esse universo de conhecimento compõe o olhar daquele que está atrás de uma câmera em busca de uma informação. Na minha opinião, que comecei com oito anos, quem viu viu, quem não viu não vê mais. A curiosidade da fotografia morreu. Eu acho que não matou. Eu acho que a fotografia não morre. Quem pode matar a fotografia é só quem fabrica o filme e o papel. Se eu parar de fazer o filme e o papel, como já tentou se fazer, aí pode acabar. Se não, não acaba. É paixão, velho. Mas não vou abandonar a minha câmera com o filme e que normalmente eu gosto de levá-la para passear, para fotografar algumas coisas que só o preto e branco é capaz de registrar com a qualidade que eu gosto. Quem trabalhou, quem teve máquina na mão, quem fez belas fotos, quem ampliou, revelou, ampliou a foto e viu o resultado do seu trabalho, esse não larga, esse não deixa. Agora, é claro que a comodidade hoje, né, hoje, mas não dá, não vai dar a foto que deu a máquina fotográfica que nem o PB nunca. Foto Jornalista é aquele que escreve sem palavras. Leva ao recorte visual que a palavra não consegue atingir. Um clicar, né, da sua máquina fotográfica e ficar eternizado essa imagem, que é uma coisa que nunca mais você vai ver. Fotógrafo, o cara vai aprender na escola ou com o professor, ele aprende técnica. Agora, essa parte dele emocional, romântica, isso depende dele. A gente procura sempre fazer alguma coisa diferente, né. Tem alguma coisinha que mexe com a gente. O repórter fotográfico, por outro lado, é um cronista, né, que conta uma história por uma imagem a cada dia. Exercitar o olho é tão importante quanto escrever todo dia para um escritor. Exatamente, é isso daí. É você conseguir sair com a missão de fazer uma matéria e trazer boas fotos daquela matéria. É isso que emociona. É isso daí. É isso daí. É isso daí. Legenda Adriana Zanotto